Música Olá, acompanhe com a gente as notícias do Parlamento Capixaba, agora no Jornal Panorama. A gente começa com os destaques da segunda sessão ordinária da semana. A repórter Nicole Espósito esteve em plenário e tem os detalhes. Nicole. Luciana, nesta terça-feira os deputados aprovaram requerimentos para tramitação em regime de urgência de seis projetos. As matérias que passam a tramitar em regime especial estão incluídas na pauta da ordem do dia da sessão desta quarta-feira. Entre os projetos está a iniciativa do deputado Cláudio Vereza, que devolve simbolicamente os mandatos de quatro deputados cassados em período de exceção. Sendo relator da Comissão Especial da Verdade da Assembleia, assim como está acontecendo em todo o país e também no Congresso Nacional, nós estamos buscando a verdade sobre os atos praticados nos períodos autoritários, especialmente o período da ditadura militar, mas também outros atos praticados antes da ditadura, considerados ilegais nos dias de hoje, absurdos, autoritários, discriminatórios. Então, tomamos a iniciativa aqui de restituir, a partir de uma pesquisa que fizemos, os mandatos dos deputados que foram cassados. Outros 13 projetos que estavam na pauta da ordem do dia seguem em discussão especial, entre eles o que cria o programa de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A iniciativa é da deputada Lúcia Dornelas e durante a sessão desta terça-feira, o deputado Gilcinho Lopes utilizou a tribuna para pedir apoio aos deputados para a instalação da CPI do Pó Preto. Já estamos com quatro assinaturas, tem três deputados que disseram que na próxima segunda-feira eles irão assinar e estamos aguardando a bancada do PT. São cinco deputados, que aí vai totalizar 12 deputados, possibilitando assim nós abrirmos e fazermos a instalação da CPI do Pó Preto, que está prejudicando muito o cidadão capixaba. Nós tivemos uma reportagem recente, onde uma senhora do bairro da Penha, ela coletando o pó preto, as partículas do pó de minério, e ela conseguiu pegar quase meio vidro de pó de minério. Então isso tudo adentra no pulmão, as doenças respiratórias elas são matônica, sem contar que você tem que limpar a sua casa duas, três vezes ao dia para você manter a sua casa limpa. Continuam as negociações para garantir o cumprimento de exigências trabalhistas na região de Comércio da Glória, em Vila Velha. O trabalho está sendo coordenado pela Comissão de Defesa do Consumidor. O grupo de trabalho formado para buscar soluções para as exigências do Ministério do Trabalho e Emprego, ao Polo Comercial da Glória, realizou o seu primeiro encontro durante a reunião da Comissão de Defesa do Consumidor. A conversa foi um desdobramento da audiência pública, realizada no final do mês passado, quando representantes de lojistas, trabalhadores, Ministério do Trabalho e da Prefeitura de Vila Velha decidiram formar um grupo para buscar o cumprimento das adequações trabalhistas. Entre as principais demandas estão a instalação de refeitórios para os funcionários e de banheiros separados para homens e mulheres. O representante dos lojistas apresentou um documento com sugestões para resolver os problemas. A utilização de refeitório coletivo é uma das propostas, uma outra é refeitório por condomínio de lojas, seria um grupo de lojas que definem a adequação do refeitório também dentro da loja. Então são essas três opções e uma solução mais definitiva foi a solicitação à Prefeitura da gente fazer uma construção de um refeitório popular para poder atender os empregados da Glória. Com relação ao banheiro, a gente sugeriu ao Ministério do Trabalho aceitar a proposta de instalação de mictório, a utilização de banheiros como coletivo, a instalação de banheiro coletivo na Glória, solicitamos a Prefeitura de Vila Velha também, e a utilização de banheiro coletivo nas galerias, nesses poucos onde existem. Com relação à questão de refeitório e instalações sanitárias, existe um projeto da Prefeitura de requalificação do Polo da Glória, mas isso é de longo prazo. Em curto prazo, o que nós podemos fazer é identificar ruas junto com a Glória e com os comerciantes, que nós possamos fazer ali banheiros públicos, masculino e feminino, e que a manutenção desses banheiros, ou seja, pelo próprio condomínio de lojistas, ou a Prefeitura ajude com o seu setor de serviços urbanos. Os representantes do Ministério do Trabalho e Emprego informaram que algumas situações precisam ser resolvidas imediatamente, mas que vão analisar as propostas apresentadas. Inicialmente, as propostas apresentadas são muito boas, elas visam a dar uma solução coletiva para o problema da Glória. Nós estamos caminhando muito bem. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor avaliou os resultados da reunião. Hoje já tivemos vários avanços. Os membros do GT saíram daqui com a responsabilidade de fazer o dever de casa, contactar os lojistas e os segmentos envolvidos, para que no dia 24 apresente aqui de forma mais formal a proposta que a gente terá dentro de um prazo de 60 dias de conseguir construir em favor daquele polo tão importante para o Espírito Santo. A Comissão de Política sobre Drogas conhece o trabalho de um grupo que atua no tratamento de mulheres com dependência química. O trabalho desenvolvido pela Comunidade Terapêutica Casa da Mulher no município de Marechal Floriano foi apresentado na reunião da Comissão de Política sobre Drogas. Criada há seis anos, a casa oferece tratamento a mulheres dependentes de drogas. Nós recebemos jovens a partir de 18 anos com todos os tipos de drogadição, gestantes, e fomos praticamente pioneiras aqui no estado a recebermos gestante onde os bebês estariam nascendo na casa e permanecendo com as mamães até o término do tratamento. E esse trabalho tem sido muito gratificante, porque quando a gente olha a classe criança, a gente pensa assim, olha, uma vida que poderia não estar hoje no mundo. A presidente do colegiado destacou a importância de um trabalho que atenda as demandas próprias do público feminino. As mulheres, elas, é mais difícil de tratar, o custo é mais elevado por conta de muitas vezes chegarem nessas casas para serem abrigadas com gravidez já avançada, muitas vezes também com crianças pequenas, com filhos, e precisam de um espaço onde possa estar sendo abrigada essas crianças. Também tem o problema das cólicas menstruais, da menstruação, ou seja, dá mais trabalho o tratamento com mulher e é mais oneroso. Por isso que a maioria das casas prefere, inclusive, abrir espaço para homens. Mas eu tenho que ressaltar que é muito corajoso, tendo em vista que a gente tem um número grande de mulheres que têm entrado no mundo das drogas, e nós precisamos ter espaço para estar acolhendo essas meninas, meninos, jovens, adolescentes, adultos, nesse tratamento. A Comissão de Agricultura discute melhores formas para a correção de solo na cafeicultura. Os deputados conheceram detalhes de um programa estadual instituído como resultado de uma indicação do colegiado. Incentivar a utilização de calcário em lavouras de café na região centro-sul do estado é o principal objetivo do programa Calcário Correto. O trabalho foi apresentado para os deputados da Comissão de Agricultura pelo engenheiro agrônomo do Incapé, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Lúcio Demuner falou sobre os benefícios da prática para as lavouras. É um produto de maior retorno econômico da agricultura, e principalmente para a cafeicultura capixaba. Por que o calcário? É para a correção do solo. Os solos são ácidos e também para fornecer cálcio e magnésio para o café. Então o calcário é um insumo barato e que precisa ser aplicado nas áreas agrícolas do Instituto São. Por que o sul do estado? Exatamente porque é uma defasagem muito grande, de produtividade, né? A produtividade do sul do Espírito Santo é bem menor do que a do norte. Em média 25 sacos por hectare. O norte está acima de 50 sacas. É uma região que precisa de um apoio, políticas públicas para o desenvolvimento efetivo maior da agricultura no sul do Espírito Santo. Atualmente, cerca de 2 mil agricultores fazem parte do programa. Para o presidente do colegiado, a prática é positiva para os cafeicultores do estado. Uma indicação dessa comissão de agricultura, né? Feita lá no ano retrasado e que está em prática hoje, né? A doação por parte do estado àqueles produtores que têm a necessidade e que às vezes não têm capital de giro e nem condições de estar comprando. É uma coisa tão primordial para a produção do café, né? E tantas outras coisas, tantos outros produtos agrícolas na sua propriedade. O grupo que negocia as reivindicações dos professores da rede pública estadual volta a se reunir no Parlamento Capixaba. Veja o que foi decidido. A Assembleia Legislativa vai realizar ainda este mês uma audiência pública sobre as reivindicações dos professores da rede pública estadual de ensino. A decisão foi aprovada no segundo encontro da comissão, criada na casa, com a diretoria do SINDIUPES, Sindicato dos Trabalhadores e Educação Pública do Espírito Santo, para acompanhar as negociações dos professores com o governo do estado. Os principais pedidos da categoria, debatidos na reunião, foram a recomposição das perdas salariais e a eleição democrática para diretor de escola. A gente percebe o esforço da casa, o esforço da comissão de educação da Assembleia Legislativa em ampliar o debate dos principais pontos de reivindicação do magistério da rede estadual. Nós saímos recentemente de um movimento de greve, 37 dias de greve, e essa negociação que está suspensa pelo encerramento da greve, ela se estende aqui na Assembleia, nesse espaço das leis, nesse espaço de discussão da sociedade, em que a educação precisa ser prioridade. Durante o encontro, o procurador da casa apresentou uma avaliação preliminar sobre a legalidade das reivindicações dos professores. Fizemos uma consulta às decisões do Tribunal Superior Eleitoral, e em mais de uma consulta, o Tribunal Superior Eleitoral se manifesta diferenciando a chamada revisão geral da remuneração dos servidores públicos, que tem o propósito de ser, com recompor o índice da inflação do período, portanto, tem uma revisão só no mesmo índice, até o limite da inflação do período, segundo o índice oficial. Então, diferenciou-se no ano do TSE esse tema da chamada revisão setorial, que é uma ou outra correção pontual em determinadas categorias, para corrigir desajustes, injustiças, situações peculiares. Nesses casos, segundo a orientação do TSE do que nós levantamos, seria possível. Então, essa foi a orientação. Já relativamente ao tema eleição de diretor de escola, o Supremo Tribunal Federal tem mantido a orientação de que não admite que haja uma eleição de diretor com o objetivo de compelir o chefe do Poder Executivo a nomear quem a escola tenha eleito. Na realidade, o Supremo entende que essa matéria é da prerrogativa específica do chefe do Poder Executivo e que só o chefe do Poder Executivo pode nomear e exonerar. É importante que nós encontramos um caminho para fazer com que o desejo dos professores se materialize no Estado. É claro que, para isso, nós contamos com a vontade, o desejo de outros atores políticos. Mas nós temos um caminho. E isso é importante, nós vamos nos agarrar nesse caminho e trilhá-lo para que a gente tenha êxito com a pauta apresentada pelos professores aqui na nossa reunião. Solenidade comemora centenário de grupo feminino de missionárias evangélicas. Sessão Solene da Assembleia Legislativa homenageou mulheres evangélicas que atuam na União Feminina Missionária Batista do Espírito Santo. A instituição atua há 100 anos desenvolvendo trabalhos religiosos e sociais no Estado. A presidente emérita da entidade falou sobre as atividades das missionárias. A União Feminina Missionária tem por objetivo trabalhar a educação cristã e missões, como o seu nome mesmo disse. Então, nós temos escolas preparatórias de educadoras religiosas, que são chamadas educadoras cristãs, e missionárias que trabalham no Brasil e no mundo preparadas nas nossas escolas. O plenário de Erceu Cardoso ficou lotado de membros das igrejas. Além das homenagens, eles acompanharam a apresentação do coral feminino da Igreja Batista de Monticinai, em Vitória. A sessão foi proposta pelo deputado Ismael de Almeida. Mulheres que têm, ao longo da sua vida, trabalhado, lutado pelo reino de Deus, pela sociedade, levando a paz, a alegria, a felicidade a tantas pessoas que precisam. Então, hoje é um dia especial aqui nesse plenário, na Assembleia, pelo centenário da União Feminina Missionária Batista. Agende-se! Acompanhe as atividades do Legislativo Estadual para os próximos dias. Quarta-feira, 4 de junho, 9 horas da manhã, sessão ordinária no plenário de Erceu Cardoso. 7 horas da noite, seminário Caminhos para a Reforma Tributária, Dia da Liberdade de Impostos, no plenário de Erceu Cardoso. Quinta-feira, 5 de junho, 4 horas da tarde, Solenidade em comemoração ao centenário do herói Caboclo Bernardo, em Regência, Linhares. E o Jornal Panorama fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alice Digital. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto